A primeira reunião de instalação da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação Ambiental. Sejam todos muito bem-vindos à Assembleia Legislativa, à Casa do Povo, e iniciamos a nossa reunião saudando aqui as autoridades que compõem a mesa. É agradecer a presença do Rogério Beretta, Superintendente de Ciência, Tecnologia, Produção e Agricultura Familiar da Secretaria de Estado e Meio Ambiente. Saudar aqui o meu colega Evander Vendramini, deputado que compõe a Frente Parlamentar. Nós somos em dez deputados que assinaram o termo de adesão da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação. Agradecer aqui a presença do meu amigo prefeito de Jatei, Heraldo Jorge Leite, que nesse ato representa a SomaSul, a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul. Agradeço também a presença do prefeito Roberto Ney, que está junto conosco aqui participando dessa primeira reunião. Agradecer a presença do doutor Luciano Loubet, promotor de Justiça do Meio Ambiente, representando o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Quero aqui, nesse momento, anunciar os participantes da Frente Parlamentar e é importante enaltecer que a Frente Parlamentar, que nós estamos hoje criando na Assembleia Legislativa, ela tem um cunho de discussão, de debates, mas que ela é inovadora também. Porque a Frente Parlamentar abre as portas para a participação das entidades que querem contribuir para esse debate. Então, esse ano, a Assembleia Legislativa, nessa legislatura, já tem mais de 20 frentes parlamentares. Na legislatura passada, doutor Luciano, éramos quatro frentes parlamentares. Mas a Frente Parlamentar, quando os deputados, em conjunto com a sociedade civil, em conjunto com as instituições governamentais, com o Ministério Público, com o Governo do Estado, com os órgãos Agraer, nós conseguimos avançar muito mais. Então, diante desses resultados que nós temos conseguido, através dessas discussões, as frentes parlamentares, hoje, na Assembleia Legislativa, é um instrumento indispensável para o avanço de vários temas e o fortalecimento da democracia. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença do meu amigo Jadir Bocato, que participa já de outras frentes parlamentares, representando aqui a Agraer. E, antes de fazer o anúncio das instituições que estão participando e com seus representantes, é importante dizer que a Frente Parlamentar, ninguém é obrigado a participar. É uma adesão para o debate. Porém, é necessário, nas nossas reuniões, a presença do titular. E, quando não for possível, é a presença do suplente. Por quê? Porque, quando nós fazemos os encaminhamentos da Frente Parlamentar, todas as instituições estão, de uma certa forma, avalizando esse encaminhamento. Então, é importante a presença para que nós possamos fazer os encaminhamentos em conjunto e ter, então, essa força da unidade de corpo, de grupo, de Frente Parlamentar. Então, a presença de todos aqui que assinaram o termo de adesão é fundamental para que a Frente Parlamentar possa avançar nos temas que aqui serão debatidos. Então, agradecer, então, a adesão da Graer, o titular, o Jadir Bocato, o suplente, a Leda, Regina Monteiro Perdomo. Também agradecer a Associação Sumatogrossense de Engenheiros Agrimensores, as Meia, o titular, Luiz Marcelo Verão Fonseca, o suplente, Iuse Jungues. Também, e também, Elisabete. Agradecer aqui a Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, titular, Heraldo Jorge Leite, suplente, Roberto Almeida, conhecido em todo o Vale do Iviemo como NEM, que está aqui o nosso prefeito. Bion Consultoria Ambiental, titular, Fabrício de Souza Maria, suplente, Lúcia Maria Oliveira Monteiro. Conselho Gestor do APA, Estrada Parque de Piraputanga, titular, Silvia Queiroz, suplente, Lejani Ribeiro Malheiros. Ecologia e Ação, ECOA, titular, André Luiz Siqueira, suplente, doutor Rafael Moraes. Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, FamaSul, representando com o titular, meu amigo, Marcelo Betoni, que representa as questões ambientais da FamaSul, suplente, Daniele Coelho Marques. Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, titular, Ana Tereza Gomes, suplente, Fernanda Almeida. Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, Funditur, titular, Jean Carlos de Lima, suplente, Débora Bordin. Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, titular, Paulino Júnior, suplente, Sandro Menezes. Grupo de Estudos de Biologia e Ecologia de Animais Selvagens, GBIU, titular, Claudenice, e suplente, Silvana Lima. Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, titular, Liliane Lacerda, suplente, Jefferson Aparecido. Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, IMASUL, titular, Leonardo Palma, suplente, Flávia Nery de Moura. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, IFMS, titular, Claudio Zanáfria, suplente, Arley Teodoro de Queiroz. Instituto Quinta do Sol, titular, Maria do Carmo Andrade Santos, suplente, Lídia Coimbra de Assis. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, titular, Zafenati Carvalho, suplente, Silvia Tereza. Ministério Público do Mato Grosso do Sul, titular, doutor Luciano Loubé, suplente, doutora Andréa Cristina Pérez. Rotary Clube de Campo Grande, titular, Ana Luzia de Almeida Martins Abrão, suplente, Alex Valber. Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, semagro, titular, Rogério Beretta, suplente, Silvia Torrecilha. Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul, sede, titular, Marcos Vinícius Júnior, suplente, Dilan de Andrade Hugo. Sindicato Estadual de Guias de Turismo de Mato Grosso do Sul, titular, Leandro Carlos Silvia Matos, suplente, Holanda Mangieri. Sindicato dos Trabalhadores da Agraer, Sinterpa, titular, Edmilson Volpe, suplente, Ana Cristina Araújo. Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, UEMES, titular, Afrano José Soares Souza, Soares, suplente, Norton Rego, Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal, Uniderp, titular, José Sabino, suplente, Luciana Paz de Andrade. A lista, ela ainda continua aberta, o termo de adesão pode ser pedido a qualquer momento, para que entidades que não foram citadas possam fazer parte da frente parlamentar. Dando continuidade ao nosso trabalho, convido a Etel para que se faça a leitura do Ato da Mesa nº 04-2019, que dispõe sobre a instituição da frente parlamentar. Boa tarde a todos e a todas. Ato da Mesa Diretora nº 04-2019. Dispõe sobre a instituição da frente parlamentar para o desenvolvimento das unidades de conservação ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul. A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais, regimentais e considerando o que dispõe o artigo 101 do anexo da Resolução nº 65-08, de 17 de dezembro de 2008, Regimento Interno, resolve. Artigo 1º. Institui no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul a frente parlamentar para o desenvolvimento das unidades de conservação ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul. Parágrafo único. A existência formal da referida frente parlamentar coincidirá com o mandato da Mesa Diretora da 1ª e 2ª Sessão Legislativa da 11ª Legislatura. Artigo 3º. A frente parlamentar a que se refere o artigo 1º busca uma atuação unificada em função de interesses comuns, independente do partido político a que pertence, com a finalidade de promover discussões acerca da importância destas áreas de conservação ambiental para todos. Artigo 4º. Designar como membros para compor a frente parlamentar para o desenvolvimento das unidades de conservação ambiental do Estado de Mato Grosso do Sul os senhores deputados Renato Câmara, Herculano Borges, Márcio Fernandes, Coronel David, Lídio Lopes, Antônio Vaz, Evandro Vendamini, Eduardo Rocha, Jamilson Nami, João Henrique e Professor Rinaldo, sob a coordenação do 1º. Artigo 5º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Palácio Guaicurus, 11 de fevereiro de 2019. Assinam o ato o deputado Paulo Correia, presidente desta Casa, deputado Zé Teixeira, primeiro secretário, e deputado Herculano Borges, segundo secretário. Agradecemos a presença do vereador Marcos Antônio dos Reis, excelentíssimo senhor Leodardo Palma, gerente da unidade de conservação em Massul, já foi citado, senhora Miriam dos Santos, vice-presidente do Instituto Pantanal Sul, senhora Stephanie França, assessora jurídica do deputado Antônio Vaz, senhor Walter Santos, assessor parlamentar do deputado Herculano Borges, senhora doutora Camila Sar, excelentíssimo doutor Roberto Guimarães, senhora Sílvia Queiroz, conselheira e secretária executiva do Conselho Consultivo Estrada Parque Piraputanga. Dando continuidade, passo a palavra ao cerimonial, que chame os respectivos representantes para assinar o termo de posse. Leitura do termo de posse. Pelos presentes, os membros titulares e suplentes da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação Ambiental da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede no Palácio Guaicuruz, localizado na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, Jardim Veraneio, Parque dos Poderes, Bloco 9, nesta cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tomam posse para mandato de 3 de julho de 2019 a dezembro de 2022, abaixo discriminados os indicados que assumirão suas funções, sob o compromisso de comparecer nas reuniões quando convocados para discussão e aprovação de assuntos pertinentes. por ser expressão da verdade, assinam a seguir. Pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Agraer, titular Jadir Bocato. Pela Associação Sul-Mato Grossense de Engenheiros Agrimensores, as meias, a suplente Elisabete Dubiela Junges. Pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul, a Soma Sul, titular Prefeito Heraldo Jorge Leite e suplente Prefeito Roberto Tavares Almeida. Pela Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, a Soma Sul, titular Marcelo Bertone e suplente Daniele Coelho Marques. Pela Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, titular Jean-Carlo de Lima Merigui e suplente Débora Bordin Flur. Pela Fundação Universidade Federal da Grande Dourados, titular Paulino Barroso Medina Júnior. Parabéns. Pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento e Sustentabilidade, suplente Jefferson Aparecido Almeida da Silva. Pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, Ima Sul, Leonardo Tostes Palma e suplente Flávia Nery de Moura. Aplausos. 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 Pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul, titular Claudio Zaratti Sanávia e suplente Arley Teodoro de Queiroz. Aplausos. 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 pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, Superintendência de Mato Grosso do Sul, Zafenati Carvalho de Paiva pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul Dr. Luciano Furtado Loubé pelo Rotary Clube de Campo Grande titular Ana Luzia de Almeida Martins Abrão e suplente Alex Valber Muito bom O senhor? O senhor? Pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Titular Rogério Tomitão Beretta e Suplente Sílvia Torrecilha. Pela Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso do Sul, Titular Marcos Vinícius Campelo Júnior, Suplente Dilan de Andrade Hugo. Pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agraer, Suplente Ana Cristina Araújo Ajala. E pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Suplente Norton Hegel. Aplausos. Aplausos. Aqueles que não tomaram posse hoje, tomarão nas próximas reuniões. Parabéns a todos os empossados. Os deputados já foram empossados na assinatura da frente, mas quero aqui registrar o nosso agradecimento a todas as instituições. Essa frente parlamentar já inicia-se forte e foi fruto de uma provocação já feita em uma audiência pública que nós tivemos lá em Jatei, onde o prefeito Heraldo promoveu uma audiência pública para discutir a unidade de conservação do Parque das Varjas do Rio Iviema. E nós fizemos uma expedição no Parque, junto com o Imaçu, junto com pesquisadores, junto com os municípios do entorno. E a grande surpresa minha é que eu sou nascido ali, no município de Vinhema. E há mais de 20 anos que o parque existe. E eu não o conhecia. Vendramini. Eu não conhecia um parque de 73 mil hectares. Só conhecia de ouvir falar das suas potencialidades. E, quando eu o conheci, eu fiz uma reflexão, enquanto parlamentar. Porque, quando ainda prefeito de Vinhema, nós discutíamos, Beretta, a questão da implantação do plano de manejo desse parque. Isso já tem mais de 15 anos. E nós ainda estamos discutindo o plano de manejo que não foi implantado e já ficou velho. Já a revisão de um plano de manejo que não aconteceu. Então, por que muitas vezes as coisas não acontecem? Porque, muitas vezes, isso é uma avaliação própria, minha, e o que me faz militar nas frentes parlamentares, é que, muitas vezes, nós jogamos sozinhos, isoladamente. E eu fui no encerramento do futebol do meu guri, o Léo, tem seis anos. E a tática do técnico? Olha, não vamos todo mundo correr atrás da bola. Cada um fica na sua posição. Só que é dito e feito. Solta a bola, vai todo mundo onde a bola está. Então, isso acontece na nossa vida. Cada um tem um posicionamento, uma função social, uma missão, uma instituição que tem suas bandeiras. Mas, muitas vezes, a gente fica entre nós e nós não tocamos essa bola para mais ninguém. Então, a Frente Parlamentar tem esse objetivo de nós buscarmos juntos superar as nossas deficiências. Porque é fácil dizer que não temos orçamento, não dá, o dinheiro é pouco, a mão de obra é pequena. Mas nós precisamos avançar. E a Frente Parlamentar tem essa função de nós, aqui, todos podermos, em conjunto, avançarmos. E por que nós temos um ambiente favorável para avançar, prefeito Eraldo? Porque existe aqui uma confiança jurídica. Muitas vezes, o técnico que está lá na ponta, ele tem um certo receio de algumas situações, se ele pode avançar ou não, porque qual que é o entendimento do Ministério Público, qual que é o entendimento dos superiores, ou qual que é o entendimento político disso tudo. E aí, o agente técnico, ele se sente pressionado, coagido, a não agir. Nós, aqui, não levantamos a bandeira do radicalismo, porque o radicalismo, ele manda e quem tem juízo obedece. Não, nós levantamos a bandeira da democracia. Todos nós somos favoráveis ao meio ambiente, todos nós somos favoráveis aos produtores rurais, que é quem produz o alimento, quem gera o imposto. Todos nós queremos que o nosso Estado do Mato Grosso do Sul cresça. Então, a Frente Parlamentar, nós vamos focar nas unidades de conservação. Para quê? Eu, quando vi as primeiras informações e dados da potência que as unidades de conservação são para o turismo nos Estados Unidos, eu fiquei chocado. Nos Estados Unidos, hoje, são mais de 280 milhões de visitações nas suas unidades de conservação. O Brasil, em 2017, 10 milhões de visitações. 10 milhões, o Estados Unidos conseguiu em 2030. Então, nós estamos 90 anos atrasados. Eles são mais inteligentes do que nós? Por que que lá eles estão avançados em infraestrutura? Eles discutiram isso. Colocaram como prioridade de governo, como prioridade das instituições, da sociedade. Nós temos que resolver a questão ambiental dos parques, nós temos que resolver a questão do manejo, nós temos que resolver a questão do artesanato. Mas o mais importante, nós precisamos dar o norte e ter essa consciência social que um parque tem. Para pesquisa, é um patrimônio fantástico os nossos parques. Nós temos a consciência da força do turismo para esses parques. A geração de renda e emprego para produzir um artesanato com a nossa identidade, não o artesanato de comprar jacarezinho, que tem aqui no Platinão, que tem lá no Pludentão, que tem lá no Goiás, que é tudo mesmo. A gente resgatar a nossa cultura e a nossa identidade primitiva. Para isso, nós não vamos atacar em todos os lugares, nós vamos fazer isso no parque, primeiramente. Esse é o nosso foco. Aqui nós não vamos discutir o turvamento das águas de todo bonito, pode ser um tema paralelo. Nós vamos tratar do parque, por exemplo, da Serra da Bodoquena. Ah, mas lá é federal. Tudo bem, mas é um território nosso, porque nós temos bancada federal, nós temos senadores, nós temos que trazê-los aqui ou ir lá. Nós temos que discutir isso. De quem é a culpa? Eu não sei. A criança está aí, nós temos que cuidar. Então, a frente parlamentar vai ter essa função. E aí, meus amigos, já indo para o encerramento, que aqui hoje não é uma reunião ordinária, mas a instalação da frente, nós temos uma metodologia que nós estamos usando já em outras frentes. E qual é essa metodologia? A nossa metodologia, nós, todas as reuniões, nós vamos ter um tema ou dois temas que uma instituição pode, de livre iniciativa, colocar a sua posição em relação a um determinado parque, a uma determinada situação, para que nós possamos conhecer aquela realidade, e aí nós construímos uma estratégia de ações para aquela realidade. Então, um parque que não tenha o seu plano de manejo. Em que situação está? Como está? O que está faltando? Qual é o próximo encaminhamento? O que o Estado pode dizer quanto a isso? Já está sendo licitado? Não está? Como? Então, assoreamento do PROSA, nós entendermos a problemática do parque, discutirmos a questão também, e aqui nós podemos ter a apresentação dos planos de manejo, discutir isso. A instituição, a empresa que ganhar a licitação, que vai fazer ela apresentar para nós, nós termos essa discussão. O que nós queremos é contribuir, contribuir com ideias, com ações. E as frentes parlamentares já conseguiu fazer várias revisões da legislação, e aí a nossa praia é o nosso subsídio, alteração, aprimoramento das nossas leis, proposta de projetos de leis. Nós temos várias e várias propostas de leis. Nós temos aqui a questão de projetos, sugestões para o Tribunal de Justiça para alterar os dispositivos. Enfim, nós, através da frente parlamentar, nós queremos que ela frutifique como sendo um grande meio de discussão, de debate, de ações, para que nós possamos trabalhar juntos, criando essas pontes entre as instituições, um diálogo permanente, e, desta forma, nós conseguimos avançar mais rápido, porque o tempo é curto, nós só vivemos 100 anos. Então, em 100 anos, não dá para fazer muita coisa. Então, nós temos que correr, correr com as coisas. Nós já estamos em julho. Quando falamos, vamos criar o ano passado, não é, Heraldo? Nós falamos, vamos criar a frente. Demorou um ano para criar essa frente. Não é, Nem? Não é um ano, porque tem a burocracia, tem que mandar para cada entidade para assinar, para voltar, para marcar. Bom, depois dessas apresentações, nós temos, no final, as que é onde existe a participação das entidades como um todo. Nós vamos acolher propostas de debate. E as propostas de debate, como hoje é a primeira reunião, nós vamos estar aceitando as sugestões de pauta, porque o mais difícil é o seguinte, é vir em uma reunião como essa, sem pauta, e chegar aqui, ah, o que acha disso, daquilo outro? Não, é todo mundo saber qual é a pauta, quem quer se aprofundar pode se aprofundar em casa no tema, já vem com alguma coisa planejada para discutir, e esse planejamento e construção de pauta tem um problema, porque nós não podemos ficar três, quatro, cinco, dez horas aqui, porque tem muita gente que vem de fora, vem de outros municípios, então nós temos que amadurecer. Se tem alguma pauta mais truncada, nós podemos separar essa discussão, discutir previamente entre algumas entidades, para poder apresentar aqui, já amadurecer a discussão, para quando vir aqui, já ter um encaminhamento, já ter mais ou menos um norte da discussão para ela ter sentido. Todo final da reunião, nós vamos fazer a aprovação dos encaminhamentos, e aí os encaminhamentos serão votados, e também a palavra vai estar aberta à participação. Nós estamos sendo transmitidos ao vivo pela TV Assembleia para Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Então, em qualquer manifestação, sempre é importante colocar a instituição que defende e o nome para o telespectador que nos assiste poder acompanhar. Então, rapidamente, feita essa rápida introdução do que é a Frente Parlamentar, o que nos aguarda aí pela Frente, os nossos desafios, as nossas ações. Uma breve saudação aqui para nós irmos para a segunda parte da nossa reunião. Com a palavra, o deputado Vendramini. Muito obrigado, senhor presidente. E cumprimentar todos que estão aqui presentes. Cumprimentar a mesa, nosso presidente, colega, companheiro Renato Câmara, deputado do Estado da Casa, Rogério Barreta, superintendente da Ciência e Tecnologia, Produção Agrícola e Familiar da Secretaria de Estado e Ambiente, Heraldo Jorge Leite, prefeito municipal do JTI, Dr. Luciano Furtado Lauberto, promotor de Justiça. E a todos vocês. Dizer que é uma satisfação muito grande ver e parabenizar o presidente, porque o grande mérito dessa Frente Parlamentar é do nosso colega deputado Renato Câmara. E a diferença é da representação. Acho que é muito importante ver as universidades, ver sindicatos, ver o Imaçu, ver órgãos, como o Instituto Federal também, compor e fazer a discussão. Na verdade, a Frente Parlamentar, composta pelos deputados, serve mais para legislar. Mas a participação de vocês traz algo a mais, que é, nessa legislação, nessas ações, haver a interferência, a opinião de quem conhece realmente, caso a caso, e representado no Estado todo. Eu venho de uma região que tem unidades de conservação e precisa ter mais, que é Corumbá, o Pantanal, o Ladário. E que nós temos, sim, que conservar para as futuras gerações, para a atual e para as futuras gerações. Mas, enquanto isso, nós precisamos fazer com que as pessoas da atual geração possam viver. E há como se viver conservando e fazendo com que isso gere renda. Eu tive, há uns 20 dias atrás, na região do Amolar, não sei se alguém conhece, subir no Rio Paraguai, uns 200 e pouco acima, no encontro com a Prefeitura de Corumbá e a Prefeitura, se eu não me engano, uma prefeitura vizinha do município de Mato Grosso, do Estado de Mato Grosso. E a discussão de se ali possa apresentar para o mundo. Nós temos 7 bilhões de pessoas no mundo que talvez 1% disso gostassem, prefeito, Geraldo, de conhecer o Pantanal, conhecer aquela natureza. E, da mesma forma que gostaria de conhecer Costa Rica, gostaria de conhecer Bonito, Rio Verde e todas as nossas potencialidades no Estado todo. Só que nós temos que organizar. Trazer o turista para a nossa casa é como receber alguém com uma visita na nossa casa, que é sempre recebido, bem tratado. E nós temos potencialidades para isso. Nós temos que discutir e, dentro dessa conservação, também fazer essa geração de renda. E nada melhor do que vocês estarem aqui. Então, parabéns, presidente. Parabéns a todos vocês que participam, que vêm tomar posse hoje e que, cada vez mais, possam participar das reuniões, dessas deliberações, para que isso vire legislação aqui nessa casa e também vire ação de governo junto ao Executivo de poder propor mudanças e realmente mudar, conservando e gerando riqueza com as potencialidades que nós temos em todos os municípios do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Com a palavra, prefeito Heraldo, representando a Soma Sul. Boa tarde a todos e a todas. Deputado Renato Câmara, coordenador da Frente Parlamentar para o Desenvolvimento das Unidades de Conservação Ambiental da Assembleia Legislativa. Ilustre deputado Evander Vendermini. Doutor Luciano Furtado Lobé, promotor de Justiça e do Meio Ambiente, representando aqui o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. Sr. Dr. Rogério Bireta, superintendente de Ciência e Tecnologia e Produção da Agricultura Familiar da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico e Produção da Agricultura Familiar. Senhoras e senhores, deputado Renato Câmara, a nossa eterna gratidão aqui em meu nome, em nome do prefeito Roberto Nen, do prefeito Isauri, que estávamos com o senhor lá no Parque do Iviema, quando da ideia, da sua sugestão para que se criasse uma frente parlamentar para defender as unidades de conservação. Nós, que tivemos o privilégio, e aqui o Leonardo é testemunha viva disso, que em 2001, quando assumíamos pela segunda vez o nosso município, a nossa unidade de conservação foi criada em 1979. Em 1981 ela começava a se engatinhar. E nós tivemos um trabalho incessante durante os oito anos para que realizássemos o nosso sonho, que era fazer o que teria que ser feito, que era o plano de manejo, para ficar definido a zona de amortecimento, para a unidade ter visitação. Passam-se 20 anos e continuam na mesma. A nossa unidade de conservação não deve a parque nenhum no Brasil. O senhor sabe disso, lá o senhor esteve. Ela é composta pelos municípios de Itacoaru Sul, Jatei e Naviraí. Os prefeitos têm dado todos os esforços para que a unidade possa ter uma atenção especial do governo do Estado e do governo federal. Infelizmente, a nossa unidade de conservação se mantém como ela foi implantada. E eu dizia ao deputado Renato Câmara nessa visita. Precisa-se alguém assumir essa responsabilidade. Deputado, a nossa gratidão. Em nome dos três municípios e de todos os municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, o nosso mais sincero agradecimento ao senhor e a todos os deputados que compõem essa comissão, que tenho certeza que irá alavancar todos os objetivos e os interesses das unidades de conservação. Porque a unidade de conservação sem visitação, especialmente, não é unidade de conservação. Para mim, não é. Então, nós estamos lá com a unidade, que é um paraíso ecológico, que já se recuperou a nossa fauna. Nós temos uma fauna riquíssima. A nossa flora se recuperou depois de 20 anos. É isso, meu amigo Leonardo. E nós precisamos... Esse é um apelo que eu faço em nome dos três municípios, já tem Itacoaru Sul e na Viraí. Que nós evidemos todos os esforços para que possa abrir, imediatamente, pós uma licitação, abrir para visitação o Parque Estadual das Ilhas e Vários do Iviema. Mas também a todas as unidades de conservação do Estado, que tenham atenção especial do Poder Público. O senhor pode ter certeza que todas as pessoas que amam esse Estado irão reconhecer o trabalho feito por essa comissão. Um abraço a todos. Com a palavra, representando o Ministério Público, o doutor Luciano Lobé. Boa tarde a todos. Vou pedir licença, deputado, para cumprimentar todos os integrantes da mesa na sua pessoa. Deputado Rebunato Câmara, é um prazer muito grande estar novamente em uma dessas frentes parlamentares e sou testemunha de como são importantes por conta da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária, que nós trabalhamos em conjunto e avançamos muito. E nessa temática, deputado, das unidades de conservação, os senhores citaram um dos pontos. Eu entendo que essa comissão pode contribuir em dois pontos essenciais, três pontos essenciais na questão das unidades de conservação do Estado. O primeiro ponto foi bem citado aqui. Visitação pública. Quem não conhece, não ama, e quem não ama, não defende. Parque de papel fechado. As pessoas não se interessam, não conhecem, não respeitam e ficam numa insegurança jurídica muito grande. Porque não presta, apesar de prestar o trabalho, o Serviço Ambiental da Conservação não presta essa extrema importância que é das pessoas conviverem com a natureza e das pessoas reconhecerem aquilo e gerar riqueza e gerar tudo mais. E eu sou testemunha do que a deficiência disso faz, porque eu também, deputado, como promotor de justiça em Bonito, por 13 anos, eu fui conhecer o Parque da Bodoquena oito anos depois, porque eu insisti para ser levado lá numa parte que estava regularizada. Então, se as pessoas não conhecem... E aquele parque em Bonito teria uma grande função, inclusive, de regulação de preço, porque as unidades de conservação costumam ser mais baratas e é uma opção mais barata para que as pessoas possam ir e gerar mais renda. Tem um segundo ponto que não foi tocado e que eu acho de extremo importante, que é a questão da regularização fundiária. Não adianta criar parque e deixar os proprietários rurais numa insegurança jurídica enorme. Cria-se o parque em cima das propriedades e nunca se indeniza. Basta ver o Parque da Bodoquena, tem aí seus 20 anos de criado, mais ou menos, talvez mais. Eu acho que não tem 30% dele regularizado. E aí a comissão... 18%. E essa frente parlamentar pode ter importância em dois pontos. Um é destravar a questão da compensação de reserva legal nas unidades de conservação. A gente tem um grande instrumento na mão que todos têm interesse, só têm ganhos. Para quem não sabe, aqueles proprietários que deveriam preservar 20% da sua propriedade, que não preservaram como reserva legal, podem comprar dentro de uma área de unidade de conservação e regularizar aquela área. Então, eu, proprietário ali dentro, vou ser indenizado por o dinheiro privado a preço de mercado, não é o governo que vai colocar preço na minha terra, vendo para o outro que está lá em Maracajú, em Cidrolândia, produzindo, porque eles não vão recuperar 20%. Quem vai ser irracional de falar que naquelas terras produtivas de Cidrolândia, Maracajú, onde está se produzindo soja hoje, vai reflorestar. Não vai reflorestar. Então, o governo evita a questão de gastar dinheiro com isso e ganha o meio ambiente, que tem uma área regularizada. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, deputado, para quem não conhece todas as grandes obras que são feitas no Estado, tem que pagar uma compensação ambiental pela Lei de Snoke, de 0,5%. E essa comissão tem uma extrema importância, na minha visão, de destravar a execução desse recurso. Se tem um lugar que não pode reclamar de falta de dinheiro, ao contrário do que tem na maioria das questões do Estado, é para a unidade de conservação. Porque tem dinheiro, depois não sei se o Leonardo vai ter uma fala, ele pode falar, tem dinheiro em uma conta, esse dinheiro está parado e não se consegue executar esse recurso. E aí nós temos uma grande oportunidade nessa comissão de estudar um sistema privado de gestão desses recursos, o que é possível reconhecido pelo Tribunal de Contas da União, para que esse recurso seja destravado de forma mais fácil do que as amarras que tem no recurso público. Então, é outro ponto que eu cito de importância. E aí eu entendo também, deputado, que é muito importante que essa frente parlamentar encare duas situações que são um pouco críticas. E aí, como promotor de justiça, a gente às vezes tem que dar uma cutucada. Uma é a pretensão de se utilizar os recursos de compensação ambiental para terminar a construção da obra do aquário. Não questiona a importância da obra do aquário, não questiona a importância de terminar essa obra, mas tirar dos minguados recursos ambientais que nós temos, que poderiam estar abrindo a unidade de conservação de Vinhema, investindo em outras unidades de conservação, pagando plano e manejo, para concentrar tudo em Campo Grande, para terminar essa obra. O Ministério Público já tem uma ação judicial entendendo que isso não pode, que seria ilegal, mas eu trago isso para um debate político. E aí no político, não político partidário, político na acepção maior da palavra. Será que nós, como sociedade, devemos, através dessa classe legislativa, juntar esse recurso para terminar essa obra ou dispersar esse recurso nas unidades de conservação criadas e que precisam desse recurso? E um outro ponto, que também está sendo questionado pelo Ministério Público, foi um decreto de contingenciamento que foi retirado 30% do Fundo de Compensação Ambiental para outros gastos que, no nosso entender, isso não poderia ter acontecido. Eu acho que esse recurso deveria voltar e ser investido. Mas, para isso, a grande questão é, porque dinheiro parado em conta, não tem jeito, o administrador está lá, precisa pagar fornecedor, precisa pagar funcionário, dinheiro parado em conta é incompetência do Poder Público. E, nesse caso, não estou dizendo que é incompetência de um, de outro, somos todos nós, sociedade, que precisamos enfrentar esse problema e conseguir executar esses recursos. Esses são os pontos que eu queria apontar e parabenizar novamente a V. Exª sobre essa iniciativa. muito obrigado. 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 Fazendo uma correção aqui na minha fala, eu usei que, em 2030, os Estados Unidos tinham 10 milhões de visitação. Não, é 1930. Só fazendo essa... É porque, na frente do idoso, uma meta nossa é 2030, que o Estado vai ficar idoso. Então, está 2030. Então, com a palavra, agora representando aqui o Governo do Estado, Rogério Beretta. Boa tarde a todos. Deputado Renato Câmara, deputado Evander Vendramini, prefeito Heraldo Leite, representando o Ministério Público de Luciano Lauber, quero saudar também Marcelo Bertone, da FamaSul, o Leonardo Dagu, que lá do ImaSul, nosso colega de trabalho. Também saudar o Jadir Bocato, que faz um excelente trabalho lá na Graer. Saudar o vereador Marcão de Assinópolis. Saudar todas as pessoas que estão aqui com o mesmo objetivo, que é discutir a questão das unidades de conservação. E aí, Renato, parabenizar pela iniciativa, porque eu entendo que a melhor maneira de legislar é escutando todas as partes. Então, uma frente formada com tantas instituições, ela representa muito bem todos os entes da sociedade e eu acho que com isso a gente consegue fazer leis com demanda real e muito bem discutida, porque depois a gente não beneficia um prejudicando o outro, que isso é uma coisa que a gente tem que tentar evitar ao máximo, apesar que nem sempre é possível. Eu gostaria de trazer para vocês aqui uma experiência que eu tive quando eu fui conhecer o Parque do Taquari. E eu acho importante, como vocês foram conhecer o parque, Luciano foi conhecer o da Bodoquena, eu acho importante que as pessoas um dia peguem um carro e vão conhecer uma unidade de conservação, para as pessoas entenderem o contexto que uma unidade de conservação tem em termos de demandas. A questão dos funcionários, do guarda-parque, a questão do combate a incêndio, a questão do convívio com o entorno do parque, as propriedades rurais que estão no entorno dos parques, a questão do relacionamento com os municípios. E aqui eu comento, na questão do Taquari, o excelente relacionamento que o Parque do Taquari tem com o município de Alcinópolis e de Costa Rica. Mas, assim, é uma série de problemas que aí eu concordo plenamente com o Luciano. Não tem como uma administração pública cuidar de uma coisa dessa sem que haja uma gestão, talvez, não vou dizer exclusivamente de um fundo privado, mas é preciso a gente discutir novas formas de fazer gestão de parques de unidade de conservação. Imagina se cai um raio, pega um fogo e a pessoa tem que imediatamente ter acesso a uma ferramenta, a um equipamento ou contratar um serviço e ele tiver que cumprir todo o rito que nós temos que cumprir, já que a lei manda cumprir um rito extenso e aí é tudo dificulta. Então, é importante. Eu vejo que hoje as unidades de conservação têm uma importância muito grande em termos do que se espera da unidade de conservação, mas elas são muito pouco aproveitadas dentro do que elas poderiam ser, tanto em termos de pesquisa, quanto em termos de visitação de turismo, quanto em termos de retorno para a sociedade, porque a própria sociedade não conhece os parques. Eu estou aqui dentro de Campo Grande há 10 anos e nunca entrei dentro do PROSA. Por quê? Porque não é possível o acesso ao PROSA. Então, eu concordo plenamente com os pontos colocados, o tema da visitação, e aí eu já aproveito para trazer para vocês a notícia que, na semana passada, o secretário Ricardo Sena juntou um grupo de pessoas na secretaria e o objetivo principal desse grupo de pessoas é formar um grupo de trabalho para a gente trabalhar na questão do uso múltiplo dos parques. E nós vamos trabalhar, nós começamos esse trabalho agora e temos um prazo relativamente curto para fazer isso. A gente espera conseguir alguns resultados já expressivos em um período de seis meses, mas também aí vem o segundo ponto. Nós não podemos fazer isso em todos os parques por causa da regularização fundiária. Dos parques que nós temos aqui no Estado, a grande maioria não está com a regularização fundiária, então nós não temos como avançar sem que a gente consiga a regularização fundiária. E a grande saída para a regularização fundiária, copiando aqui e agradecendo o Luciano Louberto pela fala anterior, mas é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer, e a frente parlamentar pode ajudar muito isso, nós precisamos facilitar o acesso da compensação ambiental privilegiando os parques, facilitando para que o produtor rural possa chegar e adquirir de forma mais desburocratizada e compensar a sua falta de reserva legal, adquirindo dentro de uma unidade de conservação e poder regularizar isso. O Parque do Taquari, não sei quantos por cento que tem regularizado, Luciano, ou Léo, 18% do Parque do Taquari também tem regularizado, e a gente tem, então, 72%, 82% a regularizar. Isso é fundamental para que a gente consiga avançar em todos os aspectos, na visitação, na conservação, na busca de recursos, porque não tem como aportar recursos, principalmente os recursos de iniciativa privada, que poderiam ser aportados se a gente não tiver uma regularização. Então, acho que esses temas estão muito bem colocados aqui, e parabenizo, e espero que a gente consiga avançar com qualidade. Avançar com qualidade é dentro de uma frente tão multissetorial que a gente consiga avançar entendendo que ninguém consegue avançar defendendo o seu interesse sem perceber que não pode afetar o outro setor. Então, todo mundo... Essa é a tal da sustentabilidade que todo mundo fala. Ninguém pode prejudicar o outro sob o pretexto de defender o seu setor. Isso é o espírito público, isso é o espírito republicano, que eu acho que, se isso prevalecer aqui, a gente consegue avançar bastante. Parabéns, Renato Câmara, Evander Vendamini, e estamos à disposição para a gente debater e avançar nesse tema. Obrigado, Beretta. Passamos para o quinto item da nossa pauta, palestra, apresentação das unidades de conservação do Estado de Mato Grosso do Sul, ministrante Leonardo Palma, gerente das unidades de conservação do Imaçu. Boa tarde, deputado Renato Câmara. Boa tarde, deputado Vendamini. Boa tarde também ao prefeito Heraldo, que aqui representou, estava representando a Somaçu. Também gostaria de cumprimentar o doutor Luciano, nosso promotor, que aqui estava, e também o nosso superintendente Rogério Beretta. E boa tarde a todos. Eu gostaria muito de registrar para vocês a nossa alegria, porque, para nós, que trabalhamos com unidades de conservação já há algum tempo, isso aqui é um momento bastante importante e, por que não, histórico, para a gestão das unidades de conservação. Eu estou, desde 2001, trabalhando com unidades de conservação. Quando a gente entrou no Instituto, tem gente que tem um pouco mais do que isso, não vou falar quanto tempo, não é, senhor? Mas que, de fato, a gente viu que as coisas foram evoluindo, as coisas estão acontecendo ao longo de todo esse tempo. Parece que, de longe, pouca coisa aconteceu, mas, quando a gente começa a identificar as informações, muito realmente ocorreu. Quando foi feita a proposta para ser criada a Frente Parlamentar para o desenvolvimento das unidades de conservação de Mato Grosso do Sul, a gente estava junto lá no município de Jatei, e uma das coisas que nós já identificamos de pronto, e junto com a assessoria do deputado Renato Câmara, é a necessidade que nós tínhamos de nivelar um pouco esse conhecimento do que é uma unidade de conservação e quais são aquelas unidades que nós temos aqui no Estado de Mato Grosso do Sul. Nós vimos, dentro das pessoas que aqui estão representando, que grande parte conhece o tema, mas, às vezes, não está só envolvido com isso. Às vezes, está envolvido na academia, com outras aulas, envolvido com a parte fundiária do Estado todo, e com outras coisas que não necessariamente sejam unidades de conservação. Enquanto nós vivemos 24 horas unidades de conservação, então, sentindo a obrigação de trazer para todos nós aqui um pouquinho mais desses conceitos, para a gente poder nivelar esse conhecimento e, daqui para frente, a gente trabalhar de uma forma bem clara do que é a unidade de conservação para nós e qual é a grande função dela para a sociedade. Então, vou trazer para vocês aqui, para que possamos entender um pouquinho do que é a legislação das unidades de conservação, os conceitos dela. E, apesar de ser um tema bastante apaixonante, que a gente se apaixona pelo tema, eu vou ser técnico. Porque, se eu fosse usar da paixão, eu poderia estar indo para um lado que não é o lado exato da unidade de conservação. Ela tem uma função para que ela existe. E é isso que acho que a gente vai poder estar fazendo durante todo esse período. O que eu passo? A grande pergunta, então, é o que são unidades de conservação? O que vem a ser elas? Eu já inicio com esse iceberg, para lembrar que é só a pontinha dele que a gente vai estar falando hoje aqui. Eu mesmo tenho muita coisa que não sei, não sei mesmo. Muita coisa que está sendo desenvolvida. Porque o iceberg, a gente sabe que tem toda uma base por baixo disso tudo. Tem uma infinidade de discussões. Basta ver o nosso grupo de WhatsApp, quando a gente começou a ouvir ontem, alguns escrevendo, já querendo discutir outros temas que têm a ver com a temática de conservação, das unidades de conservação. E, assim, vai abrindo um leque de situações. O deputado foi bastante feliz quando ele disse que nós vamos começar, então, fazendo aquilo que é o básico e talvez as outras discussões só aconteçam no âmbito de outras comissões, outras frentes, ou até mesmo nessa. Mas a gente precisa fazer o que é básico também. Para a gente começar a conversa, de onde surgiram essas ideias de unidades de conservação? Não é a ideia minha, não é a ideia de quem estava aqui mais tempo no governo do Estado, não. Ela vem de muitos e muitos anos atrás. Bem lembrado, em 1930, o fluxo de visitantes que já tinha nos parques nacionais dos Estados Unidos. Então, ela vem de mais tempo ainda atrás. A história conta de que as primeiras unidades aconteceram nos anos de 1800 para frente, 1870 e por aí. Mas hoje chega no nosso país essa necessidade de termos unidades de conservação, porque o mundo tem tratado dessa necessidade de nós termos essa preocupação com as questões ambientais. Houve, algum tempo atrás, a Convenção, ela ainda existe, a Convenção da Biodiversidade, que ela traçou algumas metas de conservação no mundo, nos países que eram signatários. Na época, existia uma meta de 10% das unidades de áreas protegidas sendo criadas nos países signatários para cumprir essa meta ambiental. E em Aish, uma província do Japão, em uma das COPs, que são as Conferências das Partes, essa meta passou a ser de 17%. E eu transcrevo para nós aqui qual é essa meta que nós temos no âmbito mundial. Agora, a pergunta é, mas o que eu tenho a ver com isso? Então, o Brasil é um dos signatários. E, sendo um signatário, ele tem que alcançar essa meta para poder, inclusive, demonstrar sua preocupação com o ambiente e sua preocupação com o desenvolvimento sustentável também. A discussão da CDB, da Convenção da Biodiversidade, aconteceu lá na Rio 92. Então, a gente começa a contar um pouquinho dessa história. Importante também, nesse ponto, lembrar algumas coisas que estão acontecendo no momento atual. Todos nós estamos ouvindo que o Mercosul fechou a grande parceria, um grande acordo com a União Europeia, está concluindo ele agora. E uma das salvaguardas que eles estão pedindo nisso tudo é um capítulo especial de desenvolvimento sustentável. E nós acreditamos que as unidades de conservação vão ser um desses itens que vão poder demonstrar essa salvaguarda das políticas brasileiras, a fim de que nós possamos cumprir com essas metas e conseguir colocar na pauta produtos agrícolas, industriais e vice-versa. Isso está sendo muito debatido. Hoje, eu ouvi o rádio o dia inteiro, nas rádios que a gente ouve, falando de notícias, falando desses acordos e como isso vai acontecer. Eu trago as unidades de conservação como uma discussão, porque é o tema de hoje. Mas as políticas ambientais como um todo têm essa importância. Mas de onde vem, então, a legislação brasileira? No âmbito mundial, as unidades de conservação são conhecidas como áreas protegidas. O Brasil é que criou esse termo unidades de conservação a partir do Código Florestal. E, no ano de 2000, foi regulamentado um conceito para isso. E esse conceito de unidade de conservação tem a base em dois artigos da Constituição Federal, que é o artigo 6º, que fala do direito ao lazer, que é um direito social de todas as pessoas, e o artigo 225, que é o que diz respeito ao direito ao meio ambiente, conforme está ali, ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e que cabe à coletividade e ao poder público fazer a proteção do meio ambiente para as futuras gerações. E aí, muitas vezes, a gente costuma passar muita responsabilidade para o poder público e, às vezes, a coletividade não faz a sua parte também, porque acaba não ligando que isso também é responsabilidade deles. Talvez aqui, essa frente parlamentar, assim como os outros conselhos que nós temos, trazem esse papel da coletividade para ajudar a gente a fazer essa gestão. Então, a gente começa a observar que essa legislação vem da própria Constituição Federal e, então, é criada, nos anos 2000, a lei, é aprovada, a Lei 9.985, que é conhecida como Sistema Nacional de Unidade de Conservação, com o apelido SNUC, que é a sigla dessa legislação. E nós vamos falar muito a palavra SNUC nessa comissão, isso eu tenho certeza, até para facilitar. E o que traz o SNUC? Ele traz todo um conceito bastante importante que nós precisamos conhecer para não sair falando bobeira por aí. Bobeira do tipo o seguinte, não estou dizendo que eu não cometi esse erro, já cometi algumas vezes, que o Parque das Nações Indígenas é uma unidade de conservação. Não é. Não é. O SNUC diz que é isso. Que unidade de conservação pode ser edificada sobre uma área de lixão. não é assim também. Que todo lugar é possível instituir uma unidade de conservação. Também não é assim. Mas isso tudo é porque nós não temos as informações. Por esse motivo foi o que trouxe a nossa ideia de a gente começar a discussão bem de baixo, do nível menor para que a gente possa subir juntos e falarmos em uma grande escala. essa legislação traz o conceito. Não é nenhum artigo lá no início da legislação, tem um glossário. E o primeiro conceito é de unidade de conservação. O que é uma unidade de conservação? A gente apresenta aqui para vocês esses itens mais verdinhos só para resumir esse conceito todo. Ele fala ali que são áreas do território, porções do território, na qual elas são... que podem incluir águas jurisdicionais. Então, áreas que são às vezes de domínio já público, governo federal, também outras áreas nesse sentido, que têm características relevantes, que são tanto do domínio público ou de propriedade privada, mas que são instituídas de maneira legal. Hoje, o Executivo pode instituir por meio de decreto, não é necessária uma lei. Então, um decreto é possível fazer com que estabeleça a unidade de conservação. além disso, é preciso ter os seus objetivos, na qual ela foi criada, bastante definidos, assim como os limites. Então, eu preciso saber onde está essa área e para que ela vai ser utilizada, para que ela serve. E esse último verdinho aqui, o Regimes de Especial Administração, demonstra que é uma área que não é administrada como uma propriedade rural comum. Ela permite algumas situações, como, por exemplo, áreas que não poderiam em uma propriedade rural ter instalado uma estrutura em uma APP, por exemplo, a unidade de conservação, desde que prevista em um plano de manejo, pode ter esse regime diferenciado. E outras coisas que acontecem. Eu dei só esse exemplo para a gente poder entender como funciona isso tudo. Então, qual é a importância das unidades de conservação? A sigla UC também vai ser muito utilizada aqui. Então, já vamos nos acostumando com essas siglas. Ela ajuda a regular a qualidade e a quantidade de água. Ela ajuda na fertilidade do solo, na estabilidade das encostas, no equilíbrio climático e na manutenção da qualidade do ar, nos alimentos saudáveis, diversificados. É uma base para a produção de medicamentos, de doenças que ainda vão acontecer também. Elas são tidas como áreas de lazer, educação, cultura, até mesmo religião. A gente conhece muitos exemplos nesse sentido. e ela vai fornecer toda essa matéria-prima. Então, isso é a unidade de conservação de maneira geral para a gente estar observando. Esses objetivos é o artigo 4º do SNUC. Eu só copiei aqueles que vão falar um pouco mais ligado ao desenvolvimento, que é o tema principal da nossa frente parlamentar. Então, eu copiei alguns aqui que eu acredito que podem nos ajudar a entender. Então, as unidades de conservação existem para promover o desenvolvimento sustentável, a partir dos recursos naturais, fertilidade e estabilidade das encostas, como a gente vê no próprio artigo 4º. A promoção na utilização de princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Proporcionar os meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, de estudos e monitoramento ambiental. Então, as unidades de conservação também existem para isso. Valorizar econômico e socialmente toda a diversidade biológica. favorecer as condições de promover a educação e a interpretação ambiental, o turismo ecológico em si e proteger os recursos necessários, recursos ambientais necessários à subsistência de populações. Então, a gente começa a observar que as unidades de conservação também têm esse objetivo de desenvolvimento e que a gente precisa estar bastante atento, é claro, no desenvolvimento dentro do que nós chamamos hoje de sustentabilidade. Além disso, então, elas vão ajudar a gerar renda para as pessoas, a estimular o desenvolvimento regional e local, apoiar os programas de turismo, apoiando por turismo sustentável, criação de cooperativas, ecoprodutos. Existe uma diversidade de exemplos, Brasil afora e mundo afora, desses benefícios que as unidades de conservação atraem e trazem para nós também. Bom, aqui, então, começa um conceito, mas um pouquinho aprofundado de unidade de conservação. As unidades de conservação, nem todas são parques. A gente falou muito de parque aqui. O prefeito Eraldo defende com unhas e dentes o parque do Ivinhema, ele e o prefeito Roberto. Aí tem o Marcão, vereador, que defende ao Sinópolis o parque do Taquari, o parque. Mas nem tudo é parque. E de onde surge isso? É do próprio sistema nacional, do SNUC. O SNUC trata dois grandes grupos de unidades de conservação. um que são os grupos de unidades de conservação de proteção integral e outro grupo que são as unidades de conservação de uso sustentável. Qual é a diferença desses dois grupos? A grande diferença é que está no uso, na maneira que é utilizado o recurso natural naquela propriedade, naquela unidade. Ou ela vai ser utilizada de uma maneira direta ou ela vai ser só de maneira indireta. Então, as unidades de conservação de uso sustentável, devido à proteção que ela possui, só é permitido o uso de forma indireta dos recursos. A gente não pode estar extraindo dessas áreas. O uso sustentável é feito. A extração de uma maneira um pouco mais responsável, sustentável, como o próprio nome diz. Mas onde está a história do parque aqui? Então, a história do parque, que a gente falou bastante, está em um desses grupos. Vocês vão estar observando que no grupo de proteção integral existem cinco categorias de unidades de conservação. Vocês podem observar que a terceira ali é o parque. Está chamando de parque nacional, mas a própria legislação apresenta que, quando é criada no âmbito do Estado, é o parque estadual e, no município, o parque natural municipal. Mas nós temos as estações ecológicas, as reservas biológicas, até chegar ali na reserva de refúgio de vida silvestre. Dentre essas unidades de proteção integral, também elas possuem um nível de proteção maior ou menor, mais restritiva. No caso, quanto mais em cima ali, nós temos unidades de conservação mais restritivas. Então, a estação ecológica é um tipo de unidade de conservação, até respondendo um pouquinho do prefeito, que ele não vai permitir o turismo, mas vai permitir o uso por meio de pesquisa. Então, existem unidades que são bem restritivas e, claro, existem aquelas que são menos restritivas. Essas unidades menos restritivas vão estar no grupo de uso sustentável, que também segue o nível de restrição. Apesar de que ela não está em ordem aqui a nível de restrição, mas nós temos, por exemplo, as APAs, que são as áreas de proteção ambiental. A gente fala muito de APA, até nós temos uma conselheira da APA, da Estrada Parque Piraputanga, que faz parte de uma unidade de conservação que é menos restritiva, mas ela tem toda uma preocupação de gestão daquela área também, de implantação dela. E nós temos todas essas outras categorias de unidade de conservação, a área de relevante de endereço ecológico, as florestas nacionais, reservas extrativistas e assim por diante, e as reservas particulares do patrimônio natural, conhecidas como RPPNs, e nós temos aqui representantes de algumas delas. De todas essas unidades de conservação de uso sustentável, a RPPN é um capítulo à parte. Tem todo um estudo por trás disso, depois nós podemos fazer uma discussão sobre as RPPNs, mas ela é manejada como se fosse uma unidade de proteção integral. É igualzinho a um parque, a diferença é que ela é privada. Mas por que ficou aqui? É que tem essa história que depois a gente pode conversar, mas ela é área privada e ela não permite algumas coisas que permitiriam nas outras unidades de uso sustentável. Observe o seguinte, que tem algumas áreas que eu deixei em verde, por que elas estão em verde? Porque essas são as unidades de conservação em Mato Grosso do Sul que existem, que foram instituídas, sejam elas pelo governo federal, pelo governo estadual ou pelos municípios. Então, hoje nós temos unidades de conservação bastante restritivas, a estação ecológica. E essa estação ecológica que existe hoje é lá no município de Itacoaruçu, o prefeito nem foi quem decretou ela, é a estação ecológica das veredas de Itacoaruçu. Então, opa, então nós temos unidades restritivas, sim, mas nós temos... Isso, e bem lembrado. Eu vou até mostrar depois para nós, mas bem lembrado pelo Marcelo. Quando elas são restritivas e vai prejudicar a atividade econômica na propriedade, é obrigação do Poder Público realizar as indenizações. É isso aí. Então, quanto mais restritiva, mais é necessária a indenização. E aí nós vamos ter diversas unidades de conservação, mas a gente pode ir discutindo depois com bastante calma. Eu trouxe um artigo aqui do SNUC, só para vocês verem como é estabelecida essa regulamentação. Eu trouxe de parque, porque eu sei que o parque é o que mais a gente costuma falar aqui. Esse é o artigo que vai regulamentar. E eu marco ali em negrito algumas dessas palavras mais importantes. Então, olha só, o objetivo de um parque é a preservação, é realizar pesquisa científica, é desenvolver atividades de educação, interpretação ambiental, de recriação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Então, essa categoria é uma unidade que permite essas atividades e atividades até desenvolvimento econômico, conforme está dizendo ali. Fala do domínio público. As áreas dentro de um parque devem ser desapropriadas. Fala da visitação pública, que também não é porque o parque é parque que eu já posso entrar fazendo a visitação ou o turismo lá dentro. Eu preciso seguir normas constantes num plano de manejo, como foi muito bem colocado aqui já nessa nossa conversa. E a pesquisa científica pode acontecer também, mas tem que ter autorização. Não é porque é uma área que já está criada que eu vou entrar de qualquer jeito. Precisamos ter essas autorizações. É nesse nível de detalhes que estão regulamentadas, no primeiro momento, todas as outras categorias de unidade de conservação. vocês pegaram o SNUC e vão poder verificar isso. O SNUC, de maneira geral, eu peguei alguns pontos que ele traz para que nós possamos ampliar essa discussão e talvez fazer a nossa pauta daqui para frente. Eu trouxe cinco temas que são trabalhados no SNUC que a gente dá bastante atenção. Pode estar faltando outros, mas olha só. A própria compensação ambiental, ela é regulamentada ali, ela começa a falar dela no artigo 36 do SNUC, da lei federal. os conselhos consultivos, que são bastante importantes para a gestão das unidades de conservação, através do artigo 29. O artigo 27, que são os planos de manejo, ele estabelece como o que deve ser feito. O artigo 22, que explica o processo de criação e implantação de uma unidade de conservação, ela precisa ter processos mínimos, sob pena de tornar nula a criação de uma unidade, que é a consulta pública, é o estudo multidisciplinar e assim por diante. Zona de amortecimento, até chamei a atenção ali, apesar de ele também não estar em um artigo específico, ele está lá na parte de glossário, como está o conceito de unidade de conservação. Então, também é trabalhado, que é uma zona de amortecimento, para que serve ela. Depois, isso é aberto em diversas discussões, de tudo isso lá também. Trouxe algumas legislações, só para vocês terem conhecimento, quando a gente faz licenciamento, a gente segue a legislação que existe lá também, não só no SNUC, como outras legislações que eu cito aqui um CONAMA e tem muitas outras, que a gente pode encontrar. A compensação ambiental, mesma coisa, nós temos as legislações ligadas ao SNUC, esse decreto federal 4340 é o que regulamenta, num primeiro momento, a lei federal. Então, ele já vai falando um pouquinho mais sobre isso. Mas temos uma lei estadual de compensação ambiental também, que estabelece alguns outros parâmetros e uma metodologia de cálculos para isso. Nós temos aqui um artigo que eu extraí de taxas que são cobradas para visitação na unidade de conservação. Esse é um assunto muito interessante. Às vezes, a gente começa a fazer a cobrança de um passeio dentro de uma unidade de conservação, de um atrativo lá dentro, daqui a pouco, esse dinheiro não volta para a unidade de conservação. Isso é um problema sério, porque a lei federal exige que ela seja aplicada dessa forma. E não é só aqui que acontece esse problema. Nós temos no Brasil todo alguns problemas nesse sentido. Talvez aqui está hoje por que nós não cobramos visitação no Parque Estadual do Prosa. Porque nós precisamos ter mecanismos que esse dinheiro retorne para dentro daquela unidade de conservação. Então, precisa ser discutido isso tudo. Artigo 36 fala do licenciamento. Aquilo que o doutor Luciano Lobeff bem lembrou, todo empreendimento que causar significativo impacto ambiental precisa contribuir com uma porcentagem para uma unidade de conservação específica. É o que está dizendo ali do grupo de proteção integral. que diz aquele grupo que a gente tratou lá. O artigo 33 do SNUC, da regulamentação do SNUC, ele diz qual a prioridade de aplicação desse valor. Então, vocês podem ver que ele segue uma prioridade ali, que vai da regularização fundiária, depois elaboração e revisão de plano de manejo, aí se adquire bens e serviços, podendo ser aplicado em zona de amortecimento, depois faz estudos para novas unidades de conservação e, por fim, pesquisas. Ele segue essa prioridade. Tem um parágrafo único, depois que a gente pode estudar, para as unidades que são de outras categorias ou de particulares, que tem uma prioridade um pouquinho diferenciada. Também é uma discussão interessante para a gente tratar aqui. Fiscalização ambiental, além de baseada no SNUC, ela é baseada também na lei de crimes ambientais. Tem uma lei estadual que também vai tratando a respeito disso. feito esse início de conversa que vem a ser o conceito, eu quero agora apresentar o que nós temos de mais bonito no Estado, que são as nossas unidades de conservação. Nós temos, então, as unidades de conservação espalhadas em todo o Estado de Mato Grosso do Sul. Trago aqui alguns números interessantes, importantes e atualizados. na última revisão do ICMS Ecológico, publicado agora dia 28, nós temos, então, 5,5 milhões de hectares, um pouco mais que isso, de unidades de conservação criadas no Estado. Isso corresponde a 15,5% do território sumatogrossense. Lembram da meta de 17? Estamos chegando. Isso é bom, não é? É claro que sempre tem um outro lado que a gente gostaria de ser um pouquinho mais. nós gostaríamos de ser mais efetivos nessa implantação das unidades e ser um pouco mais restritivos em algumas áreas. Porque, se eu jogar esse número para as unidades de proteção integral, que dá aquela proteção maior ainda, nós temos 1%, 1,3% apenas protegido. Mas nós estamos vendo aqui que o Estado está representado das unidades de conservação. Nós temos ali, essas áreas amarelas são as áreas indígenas. Elas não consideram para isso. Por favor. Isso. Não. 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 Nós estamos entrando como áreas protegidas. Lembrando que, no nível internacional, áreas protegidas é o que equivale para nós unidades de conservação. Obrigado, Ana. Outros dados interessantes. Aqui. São 126 unidades de conservação de acordo com o nosso cadastro. Estão ativas lá. São 16 unidades de conservação federal. Dessas 16, nós temos 4 unidades de conservação de gestão direta do Instituto Chico Mendes. E as outras são RPPN, reservas particulares, que foram reconhecidas pelo governo federal. Temos aqui 50 unidades de conservação do Estado, criadas e reconhecidas pelo Poder Executivo Estadual, sendo que dessas, nove são geridas pelo Poder Executivo, através do Imaçu, e as outras 41 são reservas particulares, RPPNs, que são geridas pelos proprietários rurais, que nós damos as orientações por isso. Mas nós reconhecemos por meio de resoluções. E nós temos ainda 60 unidades de conservação municipais. Muitos parques, monumentos naturais e APAS, bastante APAS também. Elas não têm RPPNs. Isso somando, dá esse número que vocês viram de unidades de conservação, que é bastante expressivo, mas a gente precisa fazer a gestão e a implantação delas. Eu localizo para vocês aqui onde estão as estaduais. Nós temos ali no norte... Opa, eu saí fora aqui. Aqui? Onde que eu ponho lá o parque? Consigo pôr, não? Embaixo? Está bom. No norte do estado, o Parque Estadual dos Ancindos e Itacoari. Nós temos aqui o Rio Cênico, Rotas Monçoeiras, que é uma APA. Nós temos Campo Grande, duas unidades de conservação, o Parque Estadual do Prós e o Parque Estadual Matas do Segredo. Nós temos a Estrada Parque Pantanal, que não é tida ainda como uma unidade de conservação, é uma área de especial interesse turístico, não está dentro do SNUC, portanto, mas é uma área protegida conforme a legislação específica. O nosso maior parque, o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro. Nós temos os monumentos de Bonito, da Gruta do Lago Azul e o monumento Rio Formoso, alguns conhecem como Ilha do Padre. a Estrada Parque Piraputanga, que é uma APA, e o Parque Estadual das Várias do Rio Ivinhema. Essas são as UCs que nós fazemos a gestão. O maior é o Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, com 78 mil hectares. Depois vem o Parque do Ivinhema. E entre o Ivinhema e o Parque do Rio Negro, nós temos o Parque Nacional da Serra da Bodoquena, com 75 mil arredondando. São as áreas maiores. bem, essas são as situações de todas elas. Não é possível que, de 2001 para cá, um pouquinho antes, a gente não tenha feito nada. Eu quero mostrar para vocês aqui o que está sendo feito. Talvez a velocidade que está agindo a gente precisa aumentar e essa frente vai nos ajudar nisso. Ali estão os biomas e os ecossistemas que estão associados a cada uma dessas unidades. Essas são as ciclas dos parques e unidades de conservação. Então, o Parque Estadual do PROSA, situação fundiária é 100% regularizada, porque já era uma propriedade do governo do Estado. Tem um plano de manejo. Hoje, ele está em processo de revisão, quase conclusão. E nós temos, então, um conselho sendo criado. O conselho, para nós, é muito estratégico. Ele está em processo de criação. Parque Estadual Matas do Segredo, bioma cerrado. Situação fundiária, 76%. Tem uma área que nós estamos tentando identificar a titularidade. se vai ser necessário indenizar ou não. O plano de manejo também está em revisão, ao mesmo tempo do Parque Estadual do PROSA, levando em consideração toda a parte do plano diretor de Campo Grande, que foi recentemente publicado. E nós vamos poder trazer aqui também. E tem um conselho ativo. Nós temos o Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari, 18%. Por isso que eu respondi rápido, Bereta, que eu já fiz hoje a apresentação, sabendo a cabeça. Mas a gente já sabia disso aqui também. Nós temos um plano de manejo que foi recentemente publicada a revisão dele. Ativo o conselho. O Parque Estadual dos Vários do Rio Viema, que ele está... Esse ecossistema que está aqui, mas resumindo, é o Bioma Mata Atlântica. 96% já está indenizado, o que falta está em juízo. Então, quase 100% dessa área. Tem o plano de manejo, vai ter que ser feito a revisão e também tem um conselho ativo desde 2006. Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro. Esse é um parque único do Bioma Pantanal mesmo. Temos 14%, arredondando aqui, 0,1% ali, faltando. Tem um plano de manejo que necessita revisão e está em processo de criação do conselho. Monumento Natural da Gruta do Lago Azul. São 16% de situação fundiária resolvida e nas áreas que, de fato, precisam da regularização fundiária, que é as duas cavernas. E outra informação importante, prevê que possam ser feitas unidades de conservação em áreas de posse privado, desde que ele aceite os objetivos da UCA. Então, estamos em tratativa com os proprietários. A gente acredita que logo a gente regulariza para 100%. Não tem o plano de manejo, ele começou agora. Existe um plano de manejo espelhológico, que é que autorizava a visitação na caverna. E agora começa a ser estudado toda a área da Unidade de Conservação. E o conselho, ele já foi nomeado e está aguardando posse, que ia ser no mês passado, acabou não dando certo. O Monumento Natural do Rio Formoso, que ele é também lá na região de Bonito, ele está 100% regularizado devido à situação que eu falei para vocês. Os proprietários aceitaram, até porque o mar é pequeno, tem muito turismo, aceitaram que os objetivos da UCA fossem, os meus objetivos, a propriedade deles. Mas isso é devido à realidade deles lá. Nós temos aqui as três áreas que são mais sustentáveis, vamos falar assim, de uso sustentável, que é a APA do Rio Cênico Rotas Bonsoeiras, que é conhecida como Rio Coxim. Não se aplica à situação fundiária, porque ela não tem desapropriação, mas se aplica um plano de manejo que já existe, está publicado, é o último plano de manejo que nós publicamos antes da revisão do Taquari. Conselho está ativo. A APA, Estrada Parque Piraputanga, também não se aplica aqui, não tem o plano de manejo. Então, vocês podem ver que de todas as unidades de conservação, só duas não têm plano de manejo do Estado, mas tem um conselho ativo bastante atuante, tem representante na nossa comissão, na nossa frente parlamentar. A Estrada Parque Pantanal, que tem um plano de manejo, mas, como ela não é unidade de conservação, não foi feita a publicação dele. E ele está em processo de reformulação, esse conselho. Então, isso é um pouquinho do que foi feito nesse período todo. Agora vêm as fotos. O Parque Estadual das Vargas do Rio Vinhema, município de Naviraí, já tem Itacoaruçu. Vou tirar um pouquinho aqui para vocês verem pelo menos o tamanho da área. Essa é a sede do parque. Ele vai estar bem localizado, bem na margem do Rio Paraná. Uma área com muito potencial, Bioma Mata Atlântica. É uma área de várzea. Vinhema. Lembra que eu falei da APP? Está bem na APP. Mas como que constrói isso aqui? Quando a gente adquiriu essa propriedade, essa casa já estava nesse lugar. E, para nós, foi bastante importante ocupar esse espaço, visto que tudo, essa imensidão aqui, é conservada. Está buscando um trabalho de conservação. Alguns dizem que esse é o parque mais bonito do Estado. Eu já concordo, porque ele tem uma visão maravilhosa. Parque Estadual do Nascimento do Rio Taquari. Essa é uma visão que nós temos lá dentro dos cânions. É uma área de bastante potencial para o turismo. 30 mil hectares, 30 mil e 600. Ela está nos municípios de Alcinópolis e Costa Rica. É uma área bastante importante para o turismo, desenvolvendo o turismo naquela região no futuro. Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, que é a maior área nossa. Ela está bem no meio do Pantanal. Ali é o Pantanal da Iecolândia, tem uma representatividade dela. E é bastante interessante, apesar de ser um desafio muito grande, o acesso a essa área. Talvez isso nos dê um pouco mais de dificuldade de gestão dela e nós estamos tentando trabalhar a gestão dessa unidade de conservação, os municípios de Aquidawana e Corumbá. O Monumento Natural do Rio Formoso, que é uma área que já acontece, a visitação pública, o turismo nela, com bastante procura, fluxo. Só que aqui não dá para ver bem, mas são 18 hectares só de área. Só que esse é particular. É particular, é uma área particular. Quando o Estado criou essa unidade de conservação, que foi em 2003, ele criou em 3 hectares. Não dá para ver ali por causa da caixinha, mas ele criou em 3 hectares. Aí veio uma recomendação da PGE e depois a própria plenária já havia se manifestado que ela era uma ilha, de fato é a ilha do padre. Como fazer o acesso? Então, a Procuradoria-Geral do Estado sugeriu que nós fizéssemos aquisição ou que criassem a unidade de conservação uma parte que desse acesso à unidade de conservação. E aí foi ampliado para 18 hectares. O SPU quer. Então, o que acontece? Nós fizemos isso e quando nós iríamos fazer a indenização, a gente conversou com os proprietários baseados no artigo do SNUC que diz que pode ser áreas privadas desde que eles concordassem. Eles tiveram toda uma preocupação em conservar essa área também. Então, hoje, a administração é uma parceria com eles. Recurso é deles. Agora, lembra da história daquele artigo 35 da taxa? Precisa regulamentar aquilo, não é? É uma discussão legal que pode ajudar as outras unidades de conservação. precisamos fazer isso lá. Monumento Natural da Gruta do Lago Azul, município de Bonito, 273 hectares. Hoje, o município é quem está fazendo a exploração turística dela, apesar de estar tendo algumas dificuldades com o Estado que é detentor, que é o dono da área, o município. Até tem inquérito civis aberto, mas a gente não esqueceu dessa área e nós vamos lá, estamos fiscalizando, filmando, divulgando. Tem algumas coisas que nós podemos fazer nessa área também. mas é uma área muito importante para nós porque é a principal unidade de conservação visitada no Estado de Mato Grosso do Sul. Daqui a pouco eu mostro números. Estrada Parque Piraputanga, que é uma APA, criada em 2 mil, em 10 mil hectares, é um trecho da rodovia que liga Piraputanga, Palmeiras, Palmeiras, Piraputanga e Camisão até ao Emes. O Norton está aqui, ele conhece bem naquela região. Dois Irmãos do Buriti e a Kidauana. APA, Rio Cênico, Rotas Monsoeiras, que guardam um registro histórico muito importante das monções, as expedições monsoeiras que aconteceram através do Rio Coxim. Quatro municípios, São Gabriel, Camapã, Rio Verde, Mato Grosso e Coxim, 15 mil hectares protegidos. Estrada Parque Pantanal, que é a área de especial interesse turístico, a gente observa lá, foi criado em 1993 como uma área protegida, 6 mil hectares, 111 quilômetros, Corumbá e Miranda. Parque Estadual Matas do Segredo, aqui dentro de Campo Grande, bairro Nova Lima, região do bairro Nova Lima, é o Jardim Presidente, e que nós temos 177 hectares de área protegida. Esse é o receptivo da área, que foi inaugurado em 2015 pelo atual governo. É onde funciona, alguns conhecem como onde funciona o projeto Florestinha, onde começou toda a história do projeto Florestinha. Só para vocês terem ideia de como é essa área e nós temos casas aqui. E uma pressão imobiliária muito grande para ocupar o restante da área. Então, isso tudo é motivo de a gente estar conversando também. A doutora Andréia, que gosta, é um prato cheio para ela, ela sempre conversa com a gente, como está o zone de emortecimento, a área, tanto daqui quanto do Parque do Prosa. Então, um prato cheio para a gente discutir aqui também. Parque Estadual do Prosa. O vermelho é a zona de emortecimento. É isso aí. O Parque Estadual do Prosa, que é o menor parque nosso, 135 hectares, aqui em Campo Grande, aqui do lado, atravessou a rua, a gente está vendo ele ali. Alguns já estiveram lá. Nós temos um centro de visitantes que foi inaugurado, me ajuda, Flávio, 2003, 2002? 2002. Fundo Nacional do Meio Ambiente. Teve visitação, desde aquela época tem visitação, tem período que a gente reduz devido à nossa capacidade de pessoas, mas a gente está atendendo, sempre atendeu. Depois que começou a visitação, desde 2004, se não me engano, nunca mais parou. Tem essa visitação estruturada lá. Estamos em reforma em alguns equipamentos desse parque. É um grupo na portaria da Avenida Mato Grosso. Aí tem uma área protegida que não é unidade de conservação. Outras áreas, que é o Parque das Nações Indígenas. Eu faço questão, gente, de sempre mostrar o Parque das Nações Indígenas, porque ele, somado com o Parque dos Poderes e com o Parque Estadual do Prosa, ele forma um grande complexo verde importante para a cidade. E o Parque das Nações Indígenas também foi um aprendizado para nós, da gerência de unidade de conservação. Por favor. Com essa lei de proteção do Parque dos Poderes, isso vira unidade de conservação também? Doutor Luciano, eu vou falar do que eu penso. Não vira. Mas, cabe estudos em cima disso, porque é muito claro que o Parque Estadual do Prosa é a unidade de conservação. Teria que ser criado, talvez, porque é como categoria. Se a gente pegar as categorias, o Parque Estadual... Ele não é um Parque Estadual complexo dos poderes. Teria que ser Parque Estadual... É uma área de lazer. É, e aí tem mais uma outra questão também. Agora vamos falar do Parque das Nações Indígenas. A gente até fez um estudo para poder unificar no Parque Estadual do Prosa. Nesse estudo, o que nós identificamos? Ele ia ficar uma área muito grande de lazer. E o parque precisa ter área de conservação também. Então, nós achamos por bem tratar como uma zona de amortecimento, onde nós pudéssemos fazer um trabalho de educação ambiental mais forte para quem visita o Parque das Nações Indígenas. E hoje a população defende mais o Parque das Nações Indígenas do que, às vezes, o próprio órgão. Basta que você vai falar de volume de som, todo mundo já está preocupado. Vai atrapalhar as capivaras. E nós, que somos técnicos, já sabemos que, às vezes, não é bem assim. Mas é um apelo da sociedade. Então, ele ficou essa área. Tanto é que, quando zoneou o plano diretor do Parque das Nações Indígenas, nós deixamos a área ambiental mais encostada ainda possível no parque. Então, talvez, doutor Luciano, eu entendo que não é uma unidade de conservação complexa, mas ela tem no complexo uma unidade de conservação, tem uma área de lazer e um centro administrativo. Então, dá para discutir também. Então, essa área foi um exercício para nós, porque a gente estava acostumado a conservar. Imagina agora a gente pegar uma área de lazer para trabalhar. A gente ficou até com medo de começar a prejudicar a visitação nessa área que todo mundo tinha. Daqui a pouco, está lá o Imaçu proibindo de correr a história do cachorro no Parque das Nações Indígenas. Deu o que falar quando a gente fala que não pode, por causa dos bichos. Mas e aí? Como está a sociedade atualmente? Os animais, os cachorros vão perseguir os animais silvestres ou não? Então, tudo é uma discussão que a gente precisa fazer. A bicicleta, a mesma coisa, assim por diante. Mas não é unidade de conservação. Mas é uma área importante. As RPPNs, aqui tem números importantes também, gente, olha. 146 mil hectares são protegidos por particulares. O grande parceiro da unidade da conservação é o particular. São 53 RPPNs em Mato Grosso do Sul, sendo que 41 delas é criado e reconhecido pelo Estado. Reconhecimento pelo Estado. 12 pelo governo federal. São as mais antigas. E algumas dessas RPPNs existem e a gente nem sabia que eram. Como é o caso do Rio Sucuri, que é um lugar que tem muito passeio de turismo. Como é o caso do Rio da Prata. Como é o caso também aqui do Buraco das Araras. São locais onde tem muita visitação. E proprietários vivem dessa renda. Aí nós temos a RPPN da Fazenda Rio Negro. São só exemplos. RPPN Fazendinha. Esse aqui já é bem do lado do Parque Estadual do Pantanal do Rio Negro, que tem essa feição também. Nós temos, então, diversas outras RPPNs que trabalham isso tudo. E aí, gente, falando de todas essas áreas de maneira bem rápida e que a gente vai aprofundar, eu quero trazer para vocês um pouco da gestão. Como funciona essa gestão das unidades de conservação no Estado. Essa gestão segue a visão estratégica do governo do Estado, que é um bom lugar para viver e investir com qualidade de vida e prioridade nas pessoas. Nós seguimos essa visão. Que deu base para a visão do Imaçu e a missão dele também. Que, basicamente, é promover a gestão ambiental, propondo e executando políticas e ações que visem desenvolvimento sustentável de Mato Grosso do Sul. E que deu a base para a nossa visão estratégica e missão estratégica da gerência de unidades de conservação. Nós somos uma gerência hoje dentro do Imaçu que tem um plano estratégico. Desde 2003, nós temos esse plano e estamos revendo de tempos em tempos. E a visão dela, a missão dela é promover a conservação da biodiversidade, dos recursos naturais, por meio de uma gestão eficiente do sistema de unidades de conservação, dentro dele está o SNUC, e o sistema estadual, e demais áreas protegidas, de modo a segurar a sustentabilidade da natureza e da sociedade de Mato Grosso do Sul. Então, nós também estamos conectados nisso. É uma gestão que posso dizer que é profissional, sim. Nós temos noção disso. E tanto é que nós temos valores para trabalhar. Para trabalhar com a unidade de conservação em Mato Grosso do Sul, isso a gente fala até para os conselheiros, que são colaboradores nós, a gente fala que eles precisam ter esses valores, pelo menos, que eu apresento aqui. Ser responsável, ter respeito, ter excelência no trabalho, ser competentes, ter iniciativa, comprometimento, ser inovadores, honestos, transparentes e ser também cooperativos. Nós pedimos para que as pessoas que se envolvam com a unidade de conservação sejam dessa forma. Isso é necessário. Isso aqui é o rolo que eu só trago para vocês verem como é difícil fazer a gestão de conservação. É um organograma que hoje nós seguimos. Então, é bem complexo. Vindo da diretoria da presidência do Imaçu, não estou nem colocando a ser magro aqui ainda, mas que caberia mais alguns degrais para cima, então a gente começa a tratar pessoas que são envolvidas com esse tema. E toda essa complexidade onde tudo é ligado a tudo, e esses aqui são alguns núcleos e unidades que nós temos dentro do Imaçu, que eu não vou parar para falar sobre cada um, mas vai estar na apresentação que vai ser disponibilizada para vocês. Para fazer toda essa gestão de mais de 5 milhões de hectares no Estado, que a gente trabalha com o CMS Ecológico, outras coisas mais, nós temos apenas 45 colaboradores. E desses 45, 30 é do Parque das Nações Indígenas. A gente começa a observar as dificuldades que nós temos. Mas a gente trabalha com muita raça e temos resultados. Eu mostrei alguns deles e temos muito mais. Aqui vêm as atribuições da gerência. Eu vou passar aqui para a gente ganhar tempo, mas isso está disponível em diário oficial. Nós temos lá a Unibio, que é um setor que é chamado Unidade de Planejamento e Incentivo à Conservação da Biodiversidade. Todas as competências deles, plano de manejo está aqui dentro e tudo mais. Nós temos ali uma unidade que só cuida de cadastro e CMS Ecológico. também tem uma pessoa que coordena isso. Uma que cuida da parte logística das unidades de conservação. Então, quando nós temos combate a incêndio, algum evento específico que precisa levar material, tem uma pessoa que responde por isso e movimenta todo o trabalho. Antigamente, só voltando aqui e olhei para o Heraldo, eu lembrei. A gente pedia muita ajuda para os municípios. Os municípios eram os maiores parceiros nossos, porque a gente tinha mais dificuldade ainda de usar o dinheiro. E o Heraldo olhava para mim e falava, mas vocês têm dinheiro. Mas ajudava, sempre ajudou. hoje a gente pede muito menos, não é, prefeito? É uma ou outra manutençãozinha ali. Isso é bom, quer dizer, a gente aprendeu. E é óbvio que os municípios nos ajudam devido ao CMS Ecológico também. Mas obrigado. Agradeço os outros prefeitos, prefeito, que todos têm sido muito parceiros da nossa gestão. Temos a unidade de gestão e implantação de áreas protegidas, que faz mais esse papel de planejamento da UC, que coordena toda a parte de regularização fundiária. E aí, essa unidade tem dois núcleos. Um núcleo só para áreas urbanas, dessas duas áreas urbanas de unidade de conservação, elas são ligadas a esse núcleo, que é o Parque Estadual do Prós e o Parque Estadual Mata do Segredo. E uma outra unidade que trabalha com as unidades do interior e o combate a incêndio. Bom, aí a pergunta é, mas o que vocês vão fazer daqui para frente? Essa foi a pergunta que fizeram para a gente, foi quando a gente começou a trabalhar e pensando nessa legislatura. Nós temos uma orientação que vem de outros governos passados, que nós viemos historicamente dentro de outros governos. E essa orientação, na verdade, não é só do Poder Executivo atual. Ela veio do SECA, do Conselho de Controle Ambiental do Estado. E a orientação que nós recebemos, isso há mais de 10 anos, foi essa aqui. Nós devemos implantar as unidades de conservação existentes, até antes de criar outras. Ela veio para nós. eu costumo dizer, é o que a gente quer? Enquanto gestor de unidades de conservação, eu, gestor da agência, não é o que eu quero. Eu quero alcançar a meta, não é isso? 17%. Mas ali é uma palavrinha, de maneira efetiva, também não é só sair criando. É difícil isso. Então, o que a gente pede para os nossos colegas e que nós procuramos fazer? Nós temos três palavras-chave que nos ajudam nisso. O primeiro deles é a criatividade. Nós temos que ser criativos para alcançar a meta. Talvez nós vamos aproximar mais o proprietário rural para criar as RPPNs, orientar de uma maneira diferenciada. Precisamos ser ousados, sim, mas a ousadia sem o respeito para nós não serve também. Nós temos que entender que as pessoas têm os seus entendimentos, têm os seus negócios e nós temos que estar dando atenção para isso. Então, a gente procura trabalhar dessa forma na gerência de unidade de conservação e no IMA-SU. o que é implantar as unidades de conservação existentes? Nós criamos, então, uma série de metas que vão orientar o nosso trabalho e podem orientar nós aqui também. Primeiro, nós queremos... Não está na ordem de prioridade, não, mas nós queremos implantar os conselhos até 2020. Temos metas para isso. E ele até 2022. Isso aqui são para os dois primeiros anos. Operacionalizar o nosso plano operativo anual. Nós temos um planejamento financeiro das unidades de conservação. Regularizar o máximo possível que conseguimos com o que nós temos em caixa de regularização fundiária. E implantar a visitação pública nas unidades de conservação. Então, nós temos aqui tarefas bem... Deixei anotado aqui. Atualizar a portaria de uso público dessas quatro unidades. Cadastramento de condutores e visitantes e observadores de fauna para ajudar no uso público. Revisão e publicação de planos de manejo. Então, em 2019, esses dois. Em 2020, desses outros dois. Estão as siglas ali. Elaborar esses planos de manejo em 2020. Dá para a estrada da Parque Praputanga começar ainda em 2019 e terminar até 2020 essas áreas. Atualizar legislações de reservas particulares, que precisa ser feita a atualização. Pesquisa científica e CMS ecológico. Cabe atualizações para nós. E implantar um programa de voluntariado. Isso foi o que a gente traçou de estratégia para esses próximos períodos. Regularização fundiária. Bem rápido. Nós estamos, então, com uma programação financeira prevista no nosso plano operativo anual de cerca de 12 milhões que a gente vai estar tentando regularizar em dinheiro. Não dá muita coisa, mas já é algo. Nós colocamos muita fé na compensação de reserva legal, como bem colocado aqui pelo doutor Luciano e pelo Beretta. Isso aqui é o que já tem hoje. Nós temos 19 mil hectares em título, que a gente chama de certidão de habilitação para regularização fundiária. Está na mão do proprietário rural. Ele já pode levar e comercializar com as pessoas. O entrave que nós estamos tendo hoje, e esse é um documento importante para o CAR, é o processo de doação, que ele é um pouco moroso, que vai envolver a SAD e tudo mais. Nós já temos isso. Está aqui o nosso responsável coordenador de regularização fundiária, que está lá no fundo. E já tem outro que entrou hoje e está entrando. As pessoas estão resolvendo lá. Isso aqui é um pouco da visitação pública, só para vocês terem ideia de o que as unidades de conservação no Estado movimentam. Apesar de ter, desde 1980, registro de visitação em outros lugares, em 2015 nós sistematizamos as visitas nas unidades de conservação. Em 2015 nós tivemos 131 mil visitantes nas unidades de Mato Cruz do Sul, considerando só unidades estaduais. 2018, 126. Teve uma variação aqui, mas ele fica por aqui. Até agora nós não conseguimos atualizar de uma maneira mais efetiva, porque o grande público que visita as unidades de conservação é para visitar a unidade, o Monumento Natural da Gruta do Lago Azul e o Monumento Natural do Rio Formoso. Eles ainda não nos passaram esses números, mas nós sabemos que ele é bastante expressivo. Isso sem fazer nada, gente. Vai ficar lá a palavra, fazer um pouquinho. Não vou falar nada, senão meus colegas me matem. Fazendo um pouquinho. Não consideramos aqui a visitação na Estrada Parque Pantanal e nem na visitação na Estrada Parque Piraputanga e nem no Rio Cênico, que nós sabemos que tem visitação. A Fundação de Turismo é nosso parceiro nesse número. Nós vamos tentar criar uma forma. o maior salto que você tem de visitação era do Monumento. Os dois. Os dois de Bonito. Os dois de Bonito. Um particular e um que era gerido pelo... Vamos falar assim, é gerido pelo Estado, mas com parceria com o município. Isso aí. Os outros são menores as visitações, muito menores. Nós temos todos esses números, depois a gente pode abrir certinho. quantos foram por mês em cada parque nosso. Nós temos unidade que serve 200, 300, 700, no caso do Taquari, mas tem esses dados. É isso que eu quis dizer, sem trabalhar as outras unidades. Então, a gente pode ter um desenvolvimento muito interessante aqui. Obrigado, Marcelo. Só que, para dizer para vocês, existe um estudo no nível nacional sobre visitação e unidade de conservação. São diretrizes para visitação. Ele traz algumas coisas importantes para nós. Número de visitantes, sete milhões em 2015, aquilo que a gente estava tratando pode ser muito mais. Isso aqui fala um pouquinho sobre como aconteceu essas visitações, algumas publicações que foram importantes para nós. Mas eu quero, nessa parte aqui, que fala um pouquinho sobre a condução de visitantes. É importante saber que tem coisas que nós precisamos vencer ainda, algumas barreiras, algumas normas que precisam ser estabelecidas, pensadas, repensadas. É um grande desafio que nós temos também. planejar melhor essa visitação e ordenar o uso. Os desafios, então, aqui, olha lá. A base legal, a gente precisa estabelecer uma base legal que possa ser mais prática para essa visitação. E vai uma série de outras necessidades que temos também. ICMS Ecológico, para encerrar aqui, eu quis puxar esse assunto porque o ICMS Ecológico nasceu com o espírito de unidade de conservação. nasceu como uma forma de compensar os municípios que tinham unidade de conservação e não podiam produzir. E aí, obviamente, não geravam os tributos necessários. O Brasil todo, vários estados têm, cada um de um jeito. O Mato Grosso do Sul tem 5% da parte dele. Ele tem lá 5% da parte do ICMS que são destacados. A gente pode falar com mais calma sobre isso, que é o Ecológico. desde 2011, teve uma lei que tratou um pouquinho mais sobre isso. Então, em 2012, passou a ter um novo componente, que foi o componente de resíduos sólidos. 30% do ICMS Ecológico é para quem tem essas ações. Mas a base é a unidade de conservação, que é essa compensação. Esse é o motivo de diversas discussões. O deputado está aqui e sabe disso. Acaba ou não acaba? Aumenta componente, diminui componente. Mas podemos estar perdendo esse espírito do ICMS Ecológico que é indenizar os municípios que têm áreas protegidas que travam um pouquinho a produção. Gente, é muita coisa para falar de unidade de conservação. Fico muito feliz, deputado, de podermos aqui tratar ao longo de anos essa discussão. A gente vai ficar à disposição mesmo de vocês. Muitas coisas a gente não sabe. Eu trago aqui o que a gente aprendeu, mas muitas coisas que vocês vão falar vão ajudar a gente a criar outras normas, outros procedimentos em prol de alcançar metas internacionais, em prol de implantar os seres existentes e de fazer ser mais eficiente esse processo de implantação de os seres e de desenvolvimento. Eu acredito muito que as unidades de conservação... Eu sou turismólogo, sou formado em turismo, não sou biólogo, não tenho nada contra o biólogo, porque minha esposa é bióloga e a põe em casa se falar isso. Mas os biólogos são grandes parceiros nossos. Em outras áreas, nós temos agrimensores, nós temos agrônomos no meio envolvidos, tem muita gente envolvida nisso. E nós sabemos que se a gente fizer de maneira... Tirando um pouquinho as paixões de lado, nós vamos conseguir estabelecer um caminho, um meio termo para que nós tenhamos o desenvolvimento das unidades de conservação. Eu agradeço e me coloco à disposição. Muito bom, Leonardo. A nossa parte final, rapidamente, abrir a palavra para algumas considerações. O microfone está aberto. meu nome é Giancarlo Merigui, eu sou da Fundação de Turismo. Só para reforçar um pouco o que o Leonardo falou, e eu acho importante para a gente refletir aqui na frente parlamentar, a importância das unidades de conservação. O deputado Renato colocou que, em 2017, foram 10 milhões, mas, em 2017, foi feita uma pesquisa pelo ICMBio com dados de 2015, que foram 8 milhões, foram um pouco menos. Mas o que representou esses 8 milhões de visitantes? foram 60 unidades de conservação aproximadamente pesquisadas. Representou que os visitantes gastaram 1,1 bilhão nos municípios de acesso. Jatei, por exemplo, é um município de acesso ao Parque do Pevri. Quando tiver essa possibilidade de turismo, de visitação, é uma realidade que pode estar acontecendo no município. A contribuição total desses gastos em valor agregado são 43 mil empregos que foram gerados, 1 bilhão em renda, 1,5 bilhão em valor agregado e 4,1 bilhão em vendas. O setor hoteleiro dos municípios de acesso registraram 267 milhões em vendas e o de gastronomia, de alimentação, ser quase 250 mil. Então, nós temos aí um diamante que podemos lapidar melhor para trabalhar no Estado e ter um resultado bem interessante. E algumas das minhas propostas e discussões que o senhor falou, que a gente está apresentando, têm justamente a ver com o turismo. Uma coisa importante para a gente entender no turismo, nas unidades de conservação do Estado, é a definição de produtos a serem oferecidos. Campo Grande tem uma característica de perfil de turista que vem para Campo Grande, bonito, tem outra. E a unidade de conservação, o uso público dela permite o uso não para um turismo de massa, mas para um turismo mais contemplativo, um turismo mais responsável. Então, precisa que a gente possa gerar estudos nesse sentido aqui dentro, debates, para fortalecer esse turismo. Qualificar também a comunidade para receber esse turista, porque ela vai ser beneficiada, como foi mostrado ali a pesquisa do ICMBio. Também essas concessões e outras PPP, que já estão sendo trabalhadas, que foi falado aqui pelo Bereta, para uma gestão com o objetivo do uso sustentável efetivo, ou seja, a inserção da comunidade também nos ganhos, vamos dizer assim, econômicos e sociais, porque a parte ambiental está sendo feita. a partir do momento que você tem uma unidade de conservação, que é a conservação. E também, a gente fazer uma revisão de alguns decretos, portarias, como já foi proposto aqui pelo Leonardo, isso aí, a gente ter essa discussão aqui dentro para engrandecer esse debate e ter um resultado, um encaminhamento maior, bem mais efetivo no final, justamente para a gente garantir, por exemplo, o acesso a essas unidades de conservação dentro daquilo que o uso público, que o plano de manejo permite, mas que as operadoras turísticas possam também ter um pouco de facilidade para trabalhar nesse sentido. Então, é importante a gente trabalhar isso, discutir isso aqui dentro e nós somos parceiros, como fomos no dia lá que o senhor pensou nessa frente parlamentar, tive a oportunidade de estar presente também lá e pode contar conosco na Fundação Turismo. Grato. Mais alguém? Acho que não, deputado. Nós já estamos começando, então, a receber pautas, vamos anotar, já, obrigado. nós vamos, as pautas podem ser sugeridas pelo nosso e-mail que está disponibilizado, foi disponibilizado a todos. Pode ser mais de um tema, porque nós vamos aí filtrar por blocos. Então, dentro da revisão, quais são os decretos que precisam ser revistos? Aí nós vamos fazer esse trabalho paralelo nas câmaras de discussão, discutir ele primeiro, junto com a equipe técnica e aí fazer uma apresentação aqui para a discussão. Nós podemos, dentro das pautas, planejar, por exemplo, para o final do ano ou, antes, alguns seminários. E aí, aproveitar que o prefeito Heraldo tem uma infraestrutura muito grande lá em Jati, nós podemos fazer um seminário, retomar, e vale ressaltar como é pertinente esse assunto, que foi marcado um seminário lá em Jati e o prefeito Heraldo planejou um coffee break. Chegamos lá, tinha três ônibus de universitário, até assustamos pela participação da comunidade e da região. Então, toda a ideia vai ser analisada e discutida para que nós possamos avançar. outra questão importante, que é uma metodologia nova da Frente Parlamentar. Em todas as nossas reuniões, nós teremos apresentações aqui, ou o tema do dia, ou um diagnóstico, ou uma apresentação. E toda a apresentação aqui, nós vamos pedir autorização de divulgação. Então, nós só vamos apresentar aquilo que se pode divulgar e ser retransmitido. Nós vamos, depois, essas apresentações, nós estamos construindo, ela fica, ficará disponível no site da Assembleia Legislativa, que esse é um grande problema. Você vai fazer uma pesquisa, um aluno, fazer um trabalho, ou qualquer pesquisador, você entra para fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, no canal de YouTube, você não encontra praticamente nada. É muita coisa que não tem aprofundamento. Então, nós precisamos ter. Essa nossa reunião estará disponível no YouTube, nos outros meios de divulgação social, também as palestras. Nós estamos criando uma sistemática para ficar todas disponíveis e as frentes parlamentares têm duração de dois anos. No encerramento da frente parlamentar, nós precisamos deixar um material organizado, disponível. Por exemplo, num e-book ou num impresso. Eu já tive algumas falas com o presidente da Assembleia. A Assembleia está disponível de a gente criar materiais impressos como nós criamos aqui, junto com o Ministério Público, e junto aqui com a Asmeia, com a Agraer, com o INCRA, o Manual da Regularização Fundiária. Por que isso? Porque essas nossas discussões precisam estar registradas, precisam estar escritas. esses insights que têm para que outras pessoas possam acender uma luzinha nelas, que elas possam também se despertar para esse debate e para outros debates, que elas possam também contribuir. E aí, se a nossa discussão fica só entre nós no campo das ideias aqui e se perde, nós deixamos de potencializar uma discussão como essa aqui, que foi uma discussão inicial, que não tem o cunho de um aprofundamento no debate ainda, mas que as próximas nós possamos ter isso registrado. Então, ao final, nós já vamos, aquelas pessoas que querem fazer suas apresentações, já vão pensando que esse material estará dentro de um compêndio para a gente poder apresentar para as futuras gerações e, de fato, marcar a nossa presença nessa discussão. Agradeço mais uma vez a presença de todos, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Agradeço